E aí, comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E no Café com o Comandante eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui pra mim, vou direto pra pergunta, tá? E vou dar a resposta aqui, que eu acredito seja o mais adequado nesse caso. Então a pergunta veio assim, ó. Marcelo, eu tenho um restaurante e não consigo sair do operacional. Muito comum isso daí. E agora que estamos vivendo um momento que parece que ninguém quer trabalhar e acho que tenho que mudar minha cultura da minha empresa, pois sou muito rígido e não permito erros e nem faltas. O que posso fazer? Bom, a gente tem que entender algumas coisas, né? Você pode sim ser rígido e pode ter uma cultura muito legal em que as pessoas queiram trabalhar. Não é só sobre ser rígido ou não ser rígido. Você pode ser rígido, você pode ter regras claras, mas você pode ter uma empresa que as pessoas queiram ir trabalhar, tá? As condições que você oferece têm que ser boas, compatíveis com o mercado e a pessoa tem que enxergar uma oportunidade de crescimento na empresa. Quanto a você falar, eu não permito erros e nem faltas, o que eu posso fazer? Então, primeira coisa que você precisa entender, né? Erros pode acontecer por duas coisas. Pode ser o erro porque a pessoa errou ou pode ser o erro porque o processo não é muito claro. Normalmente, numa abordagem mais humanizada de gestão da empresa, a primeira coisa que a gente vai olhar é o processo está correto? O processo é claro? As pessoas foram treinadas no processo? As fichas técnicas, no caso de um restaurante, estão muito bem feitas? As fichas técnicas estão muito bem esclarecidas? Quando a pessoa erra, ela passa por um processo de reciclagem para entender onde ela errou e poder corrigir esse erro. Então, essa acho que é a primeira coisa que você tem que olhar, tá? A pessoa errou, reciclagem, analisa a ficha técnica e aí você vai estar entendendo o que acontece. Se os acertos estiverem atrelados a algum benefício, alguma compensação, vai ficar mais fácil as pessoas ficarem atentas para não cometer erro. Se os processos estiverem bem desenhados, claros, e as fichas técnicas à disposição, a hora que o funcionário precisar, vão ter muito menos erros. E sobre faltas, você não permite faltas, né? E eu entendo, eu acho que é isso mesmo, mas é como você comunica a importância da presença, da assiduidade para que você atenda seus clientes. Isso também vai ser de fundamental importância. Agora, você vai enfrentar um problema, que é o problema de todas as empresas do Brasil, tá? Tá difícil contratar mão de obra. Os caras, quando são muito bons, eles escolhem onde vai trabalhar. E hoje, a pessoa que vai trabalhar num restaurante, se ela ficar desempregada hoje, amanhã ela arruma emprego num outro restaurante. Por isso que eu acho que não é só uma questão de ser rígido. Você pode ser rígido, mas você pode criar um excelente ambiente para a pessoa trabalhar, para que você consiga atrair cada vez mais pessoas qualificadas e que queiram estar na sua empresa. Então, você ter uma cultura forte vai ajudar você a lidar com esses problemas. Além disso, tá? A tua liderança, o teu liderado tem que olhar para você, independente de você ser rígido, porque ser rígido não significa ser grosso, ser estúpido, ser antipático. Ser rígido significa você ser firme nas suas convicções, mas trabalhar junto com o teu time para construir o resultado, tá? Muitas vezes, eu gosto de dizer que a empresa é um reflexo do dono e o liderado é um reflexo do líder. Vamos trabalhar a cultura da sua empresa, vamos trabalhar a sua liderança, vai melhorar muito esses seus resultados. Então é isso, comandante. Comenta aqui o que você achou disso, encaminha isso para quem você acha que precisa ouvir. Se você quiser deixar uma pergunta para mim, deixa a pergunta que depois eu te respondo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto